4 mil reais? Como assim, cara? E fala, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo certo? Peraí, eu tô bem. E bom, pra gente conseguir o nosso primeiro projeto agora, no 99 Freelance, a gente vai utilizar uma estratégia que eu uso já há algum tempo. E qual estratégia é essa, Dudu? Vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente procura aqui a palavra-chave do trabalho que a gente quer, narração, por exemplo, e vamos atrás de um projeto que seja sobre narração, né? A gente vai procurar o máximo possível de projetos sobre narração. Vídeo de narração, acontecimentos de futebol, não. Narrador para canal backstage, não. Narração de vídeo, não. Nada interessante aqui. Então vamos mudar a nossa palavra-chave. Vamos botar lá na primeira página. Vamos procurar agora por locução. Vou jogar aqui, ok. Vamos ver o que aparece pra gente. Também não apareceu muitas opções, né? Mas o máximo de opção que aparecer pra gente, melhor. Ó, locução masculina pra VSL. Então a gente vai separando aqui, ó, tudo que a gente puder. Criar uma VSL também, eu trabalho com isso. Então a gente vai separando. Se aparecer algum outro projeto, por exemplo, de edição de vídeo, a gente separa, né? Eu não vou mandar pra edição dessa VSL porque é cinematográfica. Eu não tenho feito mais esse tipo de edição. Porque me exige muito tempo e eu não tô podendo. VSL, vamos procurar aqui também. VSL. Editor de VSL. Escrito pra VSL também. Interessante. Vamos mandar proposta. Copyright pra criação de uma VSL. Só tem VSL cinematográfica aqui, rapaz. Complicado, hein? Narrador barra locutor. A gente vai enviar todos os propostos que a gente tiver. E a gente vai utilizar todas as propostas aí pra gente conseguir o nosso primeiro projeto, né? Nosso objetivo aqui. Criação de VSL pra nicho infantil. Vamos mandar também. Criar VSL. Então, vamos separando aqui, por exemplo, ó. Aqui é narrador e locutor. Aqui é criar VSL. Aqui é escrita pra... E vamos deixando assim, ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Pra gente maximizar, melhorar a forma que a gente vai conseguir um projeto, né? Fazer que isso aconteça mais rápido. A gente vai pegar, né? Separar todos os textos que a gente já escreveu pra cada projeto. E a gente vai enviar propostos pra todos esses aqui. Então, vamos continuar aqui mandando propostos pra narrador e locutor. Como eu tinha feito nos últimos projetos. Valor médio das propostas. 4 mil reais? Como assim, cara? Ahn... Talvez seja porque é espanhol. Tá vendo que agora apareceu o valor médio da proposta pra gente? E a duração média também de dois dias. Por que que isso acontece? Porque agora a gente tá pagando o plano, né? Que eu falei pra vocês. A gente começou a pagar o plano prêmio. Então, vamos mandar proposta. Não sei se é espanhol, né? Vai que não seja. Vai que não é. Então, vamos mandar aqui uma proposta de 200 reais. Interessante a gente notar também que já diminuiu aqui o tanto que a gente perde pro site, né? Que são 10% só. Antes era 20%. Vamos ver o nome desse cliente aqui. Miguel. Vamos mandar proposta pro Miguel aqui. Vamos lá. Miguel. E vamos ter que mudar algumas coisas aqui nessa proposta, beleza? Já aberto aí. Então, a nossa proposta pro Miguel vai ser mais ou menos com a proposta que a gente mandou pro Alemão. Então, vamos lá. 200 reais, né? É praticamente a mesma coisa. Promover proposta pra que ela apareça antes das outras propostas. Ou seja, aqui a gente tem 5 propostas que a gente pode promover porque a gente tá pagando o plano premium, né? Então, eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer nesse momento. Não é um projeto que eu acho que vai pra frente. Porque como foi postado dia 26, pode ser que não vá. Realmente. Mas, vamos enviar a proposta aí. É duração estimada um dia. Vamos embora. E vamos fazer isso aqui pra todos os projetos até a gente acabar aqui. Depois que a gente acabar, a gente procura mais projetos similares. Beleza? Então, vamos lá. Esse aqui talvez compense a gente fazer aquilo ali. Porque parece que é um projeto mais recente, né? Esse projeto aqui do Maurício. Não quer um projeto... Não quer um valor alto. Então, vamos mandar aqui uma proposta de 220 reais. 220 reais pro Maurício. Vamos mudar aqui o nome da pessoa. Maurício. Vamos na proposta. Essa proposta requer duas conexões. Após enviar essa proposta, você terá 252 conexões. Então, aqui a gente não pôde promover, né? A nossa proposta por algum motivo. Não sei. Mas, a gente pode enviar da mesma forma. Então, vamos enviar aqui. Sempre colocando o dia. Que é o Lucas. Ele não deu muitos detalhes sobre a edição do vídeo, né? Sobre o tamanho do vídeo também. Mas, a gente envia essa proposta aqui em um valor um pouco mais alto nesses momentos. É isso que a gente faz, né? Talvez, edição de vídeo a gente não feche tão rápido. Porque, como os valores são mais altos, talvez o cliente fique um pé atrás. Como a gente tá começando agora. Então, vamos mudar aqui. Oferta final. Vamos pôr 500 reais. É claro que a gente não vai colocar um valor que não existe, né? Pra gente começar. Então, vamos promover essa proposta aqui. E a proposta ali foi promovida, né? Então, pode ser que feche mais fácil. Se o que é um cliente que postou há mais tempo. Talvez, seja mais difícil fechar também. Mas, a gente tá aqui pra isso, né? Então, vamos mandar aqui. Oferta final. 500 reais. Sempre coloca aí na oferta final pra ficar mais fácil pra você. Aqui. Dois dias a duração desse projeto. O nome do cliente é Anderson, né? É isso mesmo? Vamos conferir lá. Pra gente não fazer coisa errada. Anderson. Então, vamos lá. Anderson. Mandar a proposta pro Anderson. Tá bom, Anderson. Beleza. Agora, vamos ver aqui. Olha só essa proposta aqui. Uma criação de VSL. Doze minutos. Vamos mandar a proposta. Qual o nome do cliente? Vitor. Sempre importante olhar o nome do cliente. Vitor. Isso aqui dá pra gente cobrar um pouquinho menos. Rolou com 3 mil reais não, né? Aí, já passou do que era combinado. Vitor. Tudo isso cobrando apenas 300 reais. Vou promover? Não. Não vou promover. Faltou aqui o dia também. Dois dias. Copywriting. Agora, vamos partir pra um outro ponto. Copywriting, né? Aqui, a gente tem que ver o que o nosso cliente precisa pra gente já orçar em torno de 6 a 15 minutos a nossa copy. Então, vamos enviar a proposta pra esse aqui também. A oferta final aqui vai ser 250 reais. Como é o nome do nosso cliente, vamos olhar aqui pra gente lembrar Bruno. Bruno é o nome dele. E vamos enviar a proposta pro Bruno. Vamos lá. Tudo certo aqui. Enfim, vamos a proposta, Bruno. Tudo isso por apenas 250 reais. E como eu não tenho nenhum texto aqui pra enviar, né? Eu vou ter que fazer a mesma coisa e buscar lá nos outros sites, né? Naquele site lá que a gente já falou aqui no Drive. Bom, nós já temos três trabalhos que podemos compartilhar. Então, eu vou compartilhar aqui, copiar o link, voltar pra cá e eu vou adicionar aqui, ó. Vamos trover. Agora eu vou copiar essa proposta inteira. Eu vou mandar aqui pra ele, né? Enviar a proposta. E agora, a gente vai aqui partir pra mais um cliente. O Manuel. Ele não quer uma copy genérica, como eu vi ali, né? Vamos mandar aqui. Manuel, blá, blá, blá. Manuel. Pessoal, pode ser que você aí esteja se perguntando, né? Mas, Dudu, isso aí funciona pra todo mundo? Se você conseguir mandar uma copy, um texto assim, pra conseguir o seu projeto personalizado pra cada cliente, converte mais. Mas essa é a forma que eu faço pra conseguir enviar o maior número possível de propostas no menor tempo. Então, essa é a minha estratégia, né? Então, vai de cada um. Coloca aqui dois dias e enviar essa proposta. E, bom, eu volto daqui um tempo com mais informações falando se deu certo, se a gente fechou alguma proposta. E, por enquanto, é isso. Essa é a nossa estratégia pra conseguir o primeiro projeto. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa o like pra eu continuar com essa série. E compartilha com quem tá precisando. Não esquece de deixar um comentário também. Tchau, tchau. E aí Obrigado.